Também fez parte aqui do curso, vim prestigiar esse trabalho, dizer que estou muito feliz, é muito importante essa volta de fato dos trabalhos do Cresma e ter a Francinete também que é uma amiga, uma parceira também aqui ajudando a organizar tudo isso, nos deixa ainda mais felizes e cientes de que tudo vai funcionar da melhor forma possível. Dizer também que estou feliz porque querendo ou não, aqui está sendo um encontro da classe cultural de pedreiros, estou vendo muitos amigos, colegas que fazem a cultura municipal acontecer e tudo isso nos alega o coração e além disso também é um momento em que a gente vê as mulheres de fato tendo esse empoderamento, buscando a sua independência financeira, o que deixa a gente muito feliz e aproveitar a Francinete que vai fazer parte também do encontro amanhã, as vereadoras, amanhã nós teremos o encontro da caravana Maranhão, todos por ela, do governo do estado que está aqui junto com o município. Gostaria de convidar cada um de vocês para estarem presentes na Igreja Missionária Nova é um momento importante onde vai ser discutidas políticas públicas para mulheres, exatamente isso aqui que vocês estão fazendo de maneira tão bonita. Dizer também que estou muito feliz em saber que aqui também vai funcionar uma escola de música a gente tem aí ciência de que nós temos grandes músicos e dizer a todos vocês que vocês podem sim contar com a Fundação Pedreiros de Cultura e Turismo para que toda a estruturação também dessa escola de música venha acontecer. Conte conosco, será um prazer também estar nas próximas edições de maneira mais presente, né? Peço até a Francinete que nas próximas, toda a diretoria do Cresmo nos contate, fale conosco também nos inclua nessa organização, porque será um prazer estar com vocês. Tá bom? Então mais uma vez parabéns à professora que veio ensinar essas meninas a fazer esse trabalho tão belíssimo e eu tenho certeza que daqui irá sair vários frutos e a independência financeira dessas mulheres irão acontecer. Muito obrigado e que o Senhor abençoe a todos.